Vamos voltar a falar da BR-116, que virou uma piscina com água acumulada. É problemas, né? A questão da infraestrutura. A Polícia Rodoviária Federal, falei, teve que adotar, teve que botar uma máquina lá, uma reta escavadeira pra tirar aquela parte central ali, a mureta central. Olha só a situação da BR-116. Nunca havia inundado tanto assim a rodovia, hein? Nunca tinha acontecido isso, segundo os policiais rodoviários. E aí, aí, a reta escavadeira, hein, Cássio Zema? Como é que é? Tiver que usar uma reta escavadeira, né? É verdade, Wilson. Olha, era tanta chuva que a Polícia Rodoviária Federal precisou usar essa reta escavadeira, quebrando parte da mureta de concreto que divide a BR-116 para escoar a água. A medida foi para desafogar o trânsito na região metropolitana. Outra medida, Wilson, tomada pela PRF, foi bloquear um ponto da BR-116 em Canoas nas imediações da refinaria Alberto Pasqualini, para que os motoristas pudessem fazer o retorno para voltar a Porto Alegre, em vez de seguir viagem e correr o risco de ficar parado no alagamento. Todos os ônibus que iriam pela BR-116 não saíram dos boxes aqui da rodoviária de Porto Alegre nesta manhã, em razão dos efeitos da chuva. Muita gente que trabalha na região não conseguiu chegar no trabalho. Outros motoristas ficaram totalmente parados na rodovia, enquanto alguns carros atolaram no barro ou ficaram embaixo d'água. Realmente uma situação de calamidade muito séria que está acontecendo aí na nossa região metropolitana. Muita chuva, choveu cerca aí, segundo a Defesa Civil, 80 milímetros nos primeiros horários da manhã, e isso equivale realmente a muita chuva, equivalente praticamente a quase todo mês. A situação também, em Sapucaia, Jesus, estava ouvindo o prefeito de Sapucaia dizendo que os médicos do Hospital Getúlio Vargas não estão conseguindo chegar porque moram em Porto Alegre e trabalham lá. E foi difícil, né? O hospital está com poucos médicos lá em Sapucaia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.